Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez que eu ia perguntar. Talvez aqui mais um episódio do nosso querido Jujus. Vamos começar a sériezinha, né, cara? Sim, cara. Vamos lá pra mais um EPzinho. Ver o que vai rolar. Que selaram com o Brava. E eu quero ver se vocês vão conseguir. Agora vai ter que ser a rapaziada que tá lá já dentro, né, pra fazer alguma coisa. Porque se não fazer, errou, velho. Obrigada, gente. Cara, pedi pra deixar aquele likezão. Não deixe de se inscrever aqui embaixo do canal. Ah, tu vai ser muito importante. E também é claro se vocês vão ajudar bastante a gente, né, cara? Aham. Desce a todo o conteúdo do canal antecipadamente. Mais de 810 exclusivas, tá bom? Então vale muito a pena. Todos vocês que são membros aí, muito obrigado. E vamos prosseguir, cara. Exato, mas foi muito obrigado essa por incrível. E sim, cara, se você manda aquela chinesa pra gente ir? Sim, cara. Então manda brava, por favor. Vamos lá. 1, 2, 3, vai. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 3, 3, 6, E aí O de Colombo? Nunca vi, mano Ah, eles são malucos, mano É Qual que é o anime que se você contasse teu poder Ele ficava mais forte, mano? Não sei, mano Tinha um anime, não tinha, mano? Eu lembro, mano Que quanto mais explicava seu poder, mais fácil ele ficava É o anime perfeito para os vilões de anime Ah, eu não lembro, mano Eu nem li isso, cara Olha as linhas já Toma É, eles esperavam que o ataque fosse vim do céu, né? Então É, eu ia com um artefato ali que já deixaram pronto, né? Aí só passava energia para ele Sim Tanto que ninguém ia vim nesses caras, né? Ah Mas só chutou assim, já desativou? Acho que tinha que, sei lá, né? Quebrar Quebrar Ah, então Toma aí, pensei Nossa, é estranho ver ele lutando assim com fio, né? Tá acostumado, beleza Olha lá o Meryl aí Ele ia para os prédios Neto Olha que da hora, mano Eu gostei do design dele Sim Ficou legal Meteu só o capuzão Tá viva É, mas Eu tenho alguma parada Você viu que foi Ah, como que ficou a divisão, né? Eles dois contra um e o cara contra dois, mano Foi Ó, voltou aí Uma carnezinha, cara Você que adora uma carne? Ah, quem não gosta de uma carne, né? Vamos ser sinceros, né? Os veganos, pô É, eu ia falar Tira uma rapaziada vegetariana Vegetarianas, veganos Sabia que existe vegetariana e existe vegano, cara? São coisas diferentes Aulas aqui, né? Sobre vegetarianismo Bebida com você, cara Vamos ver o bode dele É um cone Caramba É uma broca, né? Direto de muxoca, né, mano? É o Rúdeus aí, cara É Ó Telegião, mano Estourou ali Cabeça do cara, pô Pô, tá muito da hora Esse Zé Parece que eu vi estourando a cabeça de alguém ali, não foi? Não, pegou no braço Mas acho que É, o braço aparou, tá ligado? Caramba, os caras não têm reação, tá ligado? Bem robótica Afeição deles Olha que da hora ele botando a água pra proteger o ombro dele Levou Uma não Esse cara parece que ele é mega tanque, mano Parece Que ele levou uma ali E que é do quarto andar, não condicionada com ele? Também Você viu o nível que ele tá O nível que nossa protagonista tá, né? Ó Mas parece que não tá fazendo efeito Tá Ah, mano É o que você falou É muito sem expressão Os caras, né? Parece que não sentem assim Um dor, não sentindo nada, mano Então É Foi só um arranhão Se não tiver Pós Mano, isso é que agora eu tô pensando em uma parada, né, mano? Será que essa existência dele Tá ligada com a velha, mano? Ah Ah Que ela chamou de neto, tá ligado? Ah É Pode ser Pode ser que a velha esteja bufando eles, tá ligado? Tipo, seja uma simbiose, tá ligado? É, aquela parada, tá ligado? Pra você derrotar Primeiro você tem que levar o escudo E a velha é o escudo, tá ligado? Uhum Exatamente Olha o foco Olha lá O cara não tá defendendo ela Exatamente, ó Já notou Ah, e aí ela vai ficando mais forte Vai passar pra eles Ih, já coisou, hein? Olha só Nossa, bufou muito ele, mano Pegou com a mão Vai? Vai Vai Nossa Ah, é o cois... É o... É o pai do... É o Toji, Toji, Toji Acho que é o nome dele É, ele foi o que a gente viu no flashback Sim, mano Pô, ele foi muito foda, mano Ele é que dá um pau no Gojo, mano E no... E no cois lá E no amigo do Gojo Que tem o poder de... É... Puxar, né? Sugar Os bagulhos Os espíritos Então você acelera que aquilo provavelmente é um pedaço dele, né? Uma pegada meio Sukuna também, tá ligado? Do... Que tipo, comeu lá os dedos Aí tem dentro do... Dentro do Itadori, né? Uhum E aí, mesma coisa Apareceu um pedaço dele de osso, tá ligado? Mas não sei se talvez é pele É, pode ser Apareceu um osso Não faz queima Não tem que saber Nossa, pulou a cerca, mano Morreu Oi Ela vai explicar o poder da véia Vai Olha lá Eu acho que é pele mesmo Bem leatherface, cara Um... E aí E aí E aí E aí E aí É, não tem gente suficiente pra pegar todos os caras, né, mano? Essa é a parada, né? Tipo, não tem feiticeiros especiais, tá ligado? A gente viu, né, que, tipo... A Toro é o que mantém um pouco pro lado dos humanos, né? Mas, tipo, é aquilo, é basicamente o exército de um homem só. Sem ele, já pende pro outro lado, né? Então... Então, já tá, tipo, eles já estão com menos gente. Sem ele, ainda que vale por vários, aí piorou. Sentiram, filho? Um olhado, moleque. Isso é criança, hein, mano? Ó. 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 Pô, esse cara é bom de briga, hein, mano? É, mas é aquilo, né? Ele tá com esse buff aí que ele fica mais forte, eu acho, né? É, a gente tá achando, né, que tá vendo a velha. Pode ser que não venha também, né? É, porque esse não tá igual o outro, né? Ele não absorveu nada, então. Olha lá, encantamento. É, tô vendo valeu pros dois lados. É, ele falou por outro motivo, né? Aham. Mas você sabe quem já teria resolvido esse cara fácil, mano? Ah, ia ser muito bem, cara. Membros do canal, né, velho? É, é claro, né, mano? São mais de 800 já pronto, tudo quanto antecipado, animais exclusivos. Aliás, vai ajudar muito a manter o canal de pé, né, cara? Dar um apoio no mesmo pra gente, né, velho? Então se você gosta do canal que quiser dar um apoio, vai vir bem bacana. Cara, que referência reserva. Essa cena dos coelhos é muito reserva, né, velho? Suou, filho. Suou, filho. É, cara, não tem chance, mano. Olha lá, não tem chance, velho. Esse cara, mano... Mano, o Sakura foi o único que parou ele, tá ligado? Sem ele... Mano, vamos ser sinceros, cara. Esse cara derrotou o Gojo, mano. É. É que, tipo, ele ficou vivo, né? Aí depois ele voltou mais forte, tá ligado? Caramba, coitado, pegou alguém contra aqui. O elefante, filho. Essa daí é pra esmagar, olha. O cara tá em cômodo. E ele tentou segurar. Quero ver se segurou. Segurou. Caramba. A mola tá boa dele, hein, velho. Nossa, cara. Você conferiu o seu OBS, mano? Claro, cara. Meu Deus. Ah, jogaram logo fora de cara, quer dizer do cara. E aí Olha só. Aita. O cara não se ligou isso ainda, né, mano? Acho que sim, né? É, o cara... Ele é bom, né, mano? Ele é bem esperto, né, velho? É. É verdade, né? Tipo, a coronhada que ele deu machucou muito mais do que, tipo, todas as facadas, tá ligado? Vai, então. Tá. Tipo, a coronhada que ele deu, 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 Bombadinho Aí Essa daí ele sentiu A linguadinha foi o que deu mais dano Já tem um tempo O rock d'ara está acenando Olha ele parou Para dar um seco mais fraco Bem esperto Eu gostei da habilidade dele Foi interessante É maneiro É inversão Acabou Eu quero ver o que está acontecendo em cima do prédio Eu acho que aquele cara ali já era Eu acho que ele pegou alguém Muito complicado Ele só levou uma toquinha Mas vamos ver nos próximos EPs É isso rapaziada Agradecer no coração Pedir para deixar aquele like zambolado Quer sentar mais alguma coisa cara? Não Então é isso rapaziada Muito obrigado de coração E valeu Falou